Música Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos amigos e irmãos, novamente estamos entrando no ar com este programa que tem como finalidade estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, mas também incentivar as famílias para que possam, aquelas que ainda não fazem, instituir em seus lares o culto do Evangelho. Mas não só como uma reunião semanal, como nós fazemos aqui, mas ter essa noção de que o Evangelho de Jesus tem que estar no lar e em nossos corações também. Para participar do programa de hoje, nós temos nossa companheira Enílima de Menezes e o casal João Carlos e Jane Chantel. Lembrando que a Jane tem colaborado conosco, mas também tem um programa na Rádio Rio de Janeiro, que vai ao ar aos sábados às 11 horas, que é em defesa da vida. Também queremos, já que amanhã é dia 12 de outubro, homenagear a criançada e até em programas de passado nós utilizamos uma menininha, que é a filha do Sr. Ayrton Dias, para ler a mensagem, mas agora com a pandemia isso não é possível. Talvez no ano que vem a gente aproveite para fazer um programa também envolvendo mais as crianças. E também parabenizar a comunidade católica, porque amanhã é o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Padecília. E recentemente a igreja vem promovendo nessa semana, na primeira semana de outubro, a Semana de Defesa da Vida, aproveitando aí o Dia das Crianças. E dia 8 de outubro, aqui no Brasil, é intitulado o Dia do Nascituro, a Criança no Vento da Mãe. Então as igrejas têm feito esse trabalho de conscientização da importância de valorizar a vida desde o ventre na terra. A gente vai aprendendo a dar as mãos para serem mais fortes. Isso aí. Então nós vamos iniciar a nossa reunião, nosso culto, os evangelhos no ar, com a mensagem. A mensagem é do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel, e psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lição de número 61, que tem como título Perdão, Santo Remédio. E aí é citada uma frase bastante conhecida de Jesus, uma das últimas que ele proclamou. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Está registrada no Evangelho de Lucas, 23, 34. E diz assim Emmanuel sobre essa frase. Toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão. Agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade. Em suma, à face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços, de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem adequada medicação para que se te restaure o equilíbrio. E se nas doenças vulgares reclamas despreocupação em favor da cura, é natural que nos ataques do espírito necessites de esquecimento para que se te refaçam as forças. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Perdoa a quantos te aborreçam. Perdoa a quantos te firam. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares. Tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. É por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante os próprios algozes. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor que dissolve toda a sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Aqui estamos, Senhor, reunidos em teu nome, para te pedir ajuda para que possamos vencer as escabrosidades do caminho. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos, cada vez mais, firmarmos nosso pensamento em ti, na obra da criação, e que possamos, Senhor, mesmo nesses momentos difíceis que estamos passando, que tudo volte ao normal, para que possamos ser dignos da tua proteção e do teu amparo. Abençoa-nos, Senhor, proteja a nossa caminhada, e que possamos sentir ao teu lado sempre, a tua mão amiga, a nos ajudar, a nos incentivar, e a nos dar força e coragem para a frente e para o alto. Que assim seja, Senhor, e assim seja. Nós vamos, então, fazer a leitura e os comentários da lição do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos cabe na noite de hoje, e ainda do capítulo 10, chegando à parte final do capítulo, que é aquela que Allan Kardec denominou Instruções dos Espíritos, que é uma coletânea de mensagens escolhidas a dedo pelo codificador sobre cada assunto abordado no capítulo. E essa mensagem é do Espírito Simeão, foi ditada em Bordel, em 1862. Então diz o Espírito comunicante, Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhes não sete vezes, mas setenta vezes sete vezes. Aí tem-se um dos ensinos de Jesus, que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontar essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou aos seus discípulos. E o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a peso. Perdoarás mais ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela for que feita. Ensinarás a teu irmão esse esquecimento de ti mesmo, que toma uma criatura invulnerável ao ataque aos maus procedimentos e às engenhorias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a sua mansoitude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não está ele a te aperdoar frequentemente? Quanto a porventura às vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Então, quando Kardec formula a pergunta 886 no livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, os Espíritos respondem, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Logo, perdoar as ofensas é um dos tópicos que nos leva à verdadeira caridade. precisamos estar preparados para exercer essa verdadeira caridade difícil. Quando recebemos uma ofensa, quase sempre o nosso orgulho é a nossa vaidade, falam mais alto e não temos humildade de sentir que o ofensor é uma alma carente que precisa da nossa compreensão e do nosso perdão. No Evangelho, sentimos que para receber o perdão de Deus em relação às nossas faltas, temos que exercer até o perdão com os nossos próximos. Então, continua Simeão, prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sejam caridosos, generosos, pródigos, até do vosso amor. Dai, que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará-vos a sentença à sua direita. Então, nós vemos aqui que, realmente, o perdão é essa atitude que devemos utilizar, porque ela demonstra que já temos, ao menos, no nascedor, algumas virtudes já instaladas, como a generosidade, a caridade, a indulgência. e bem ele lembrou, Henrique, quando se fala de caridade, nós temos as três palavrinhas que foram dadas pelos Espíritos, né? É a benevolência, a indulgência e o perdão. Para que possamos realmente ser caridosos e não saber perdoar, a caridade está incompleta, porque caridade não é saudade morra, ela vai muito além. Aliás, eu sempre, quando abordo essa parte do Evangelho que fala das virtudes, né? Que está lá no livro dos Espíritos, nós observamos que o perdão vem no final, mas, sem o perdão, realmente, a caridade está totalmente incompleta. É por isso que a gente repete tantas vezes aquela oração que Jesus legou e é lembrada logo no início pelo Espírito Comunicante e nem sempre a gente está apto a perdoar. Essas três virtudes que sintetizam a caridade segundo Jesus, benevolência, indulgência e perdão, na verdade, elas são crescentes, porque primeiro a gente desenvolve a benevolência, que é a vontade interna de ser bom. Depois, a indulgência, que é a gente compreender o nosso próximo com as suas imperfeições e a partir da indulgência que a gente vai desenvolver o perdão. Então, são três virtudes semelhantes que, na verdade, elas são sequência uma da outra. Para a gente chegar no perdão, a gente primeiro desenvolve em nós a benevolência e a indulgência. Exatamente. Por isso, é muito importante que a gente estude, porque com conhecimento que a gente vai tirando essas conclusões e agindo da melhor forma possível. Então, diz aqui ainda a mensagem. Id, meus bem-aventurados, estudai e comentai essas palavras. Acabou de falar da necessidade do estudo, né? Id, meus bem-aventurados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, vos tem sempre sob as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata que deu começo faz 18 séculos. Agora são 20 séculos já, né? Perdoai aos vossos irmãos como precisais que se vos perdoem. Se seus atos pessoalmente vos prejudicam, mais um motivo aitente para seres indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento teria de relevar os agravos dos vossos irmãos desde que não passasse de simples arranhões. E aí nós lembramos que a palavra indulgência significa ser comedido do julgar. Por que que a gente não perdoa? Porque a gente julga a pessoa pelo nosso ponto de vista. Só que no momento que a gente começa a abrir o nosso conhecimento principalmente para as mensagens de Jesus nós vamos ver que precisamos realmente dessa indulgência ter um pouco mais de caridade para os nossos irmãos porque como também disse o Mel no início como Deus tem sido piedoso para conosco. Em geral nós somos indulgentes conosco mesmo e somos rudes com os nossos próximos. A gente tem que aprender a fazer o contrário a sermos rudes com os nossos próprios defeitos e mais indulgentes com os defeitos dos nossos próximos. uma coisa que ainda nós não aprendemos é sermos juízos de nós mesmos sempre é juízo do outro e sempre batemos o martelo e damos a nossa sentença mas dificilmente a gente faz isso conosco mesmo é preciso que a gente observe que se as pessoas erraram nós também erramos constantemente estamos ainda em erro porque somos espíritos em processo de evolução mas não somos espíritos evoluídos portanto é preciso realmente que a gente comece a exercitar essas virtudes e o perdão é uma delas. Simeão termina sua mensagem dizendo agora um recado para nós que abraçamos a causa espírita Espíritas jamais vos esquecer de que tanto por palavras como por atos o perdão das injúrias não deve ser um termo vão pois que vos dizeis espíritas sede-o ouvidai o mal que vos hajam feito e não penseis senão numa coisa no bem que podeis fazer aquele que enveredou por esse caminho que abraçou a causa espírita não tem que se afastar daí ainda que por pensamento uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos os quais todos Deus conhece cuidai portanto de os expulgir de todo sentimento de rancor Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos feliz pois daquele que pode todas as noites adormecer dizendo nada tenho quanto meu próximo e é exatamente essa última frase que foi trabalhada muito bem por Santo Agostinho naquela mensagem lá do livro dos espíritos na questão novecentos e dezoito e Simeão esse autor da mensagem para quem não lembra ou não conhece é um personagem que está logo no comecinho da vida de Jesus um ancião que sonhava conhecer o Messias encarnado e quando assim que os pais de Jesus José e Maria estavam voltando do templo onde foram apresentar Jesus estavam descendo as escadas e Simeão parado ali pediu para olhar aquele bebezinho e aí ele falou agora eu posso descansar porque os meus olhos viram a salvação então esse é o Simeão que narra aí a mensagem esse personagem que teve um contato muito breve enquanto encarnado ali com Jesus mas que provavelmente era um daqueles espíritos que veio para trazer a boa nova que continua aqui através do espiritismo ligados a nós e dá a autenticidade das profecias porque ele pegou um bebê no colo ele não pegou um Jesus adulto já falando igual o João Batista ele pegou o bebê e sabia que aquele bebê era aquele Jesus que recomendou que ele viesse à terra um pouco antes para já pela sua bondade pelo progresso que tinha conquistado ajudar a faziguar aquele povo tão rebelde que era um judeu exatamente beleza então é isso aí mesmo nós estamos já chegando ao final da nossa reunião familiar espero que todos tenham realmente bem aproveitado e vamos ver se a gente consegue começar a exercitar de perdão e lembro também o que João Carlos falou no programa passado de a gente exercitar o perdão para conosco mesmo o alto perdão porque não devemos ficar nos culpando porque aquele que começa a se culpar muito ele como que vou até usar o termo dos motoristas breca o carro estanca o carro e o carro não sai até de baixo do lugar então é preciso que a gente exercite esse alto perdão também para que a gente possa soltar o freio de mão é soltar o freio de mão para que a gente possa um pouco mais leve seguir o nosso trabalho que é como dizer aqui de progresso espiritual o alimentar foi muito claro nesse sentido e ela termina com uma uma exortação muito boa para a gente que é sempre pensar no bem que possamos fazer porque no livro dos espíritos está dizendo que não basta que não façamos o mal mas devemos fazer o bem no limite das nossas forças então quando a gente tem sempre o foco no bem que nós podemos fazer fica mais fácil até de perdoar o nosso próximo porque a gente tem uma meta a nossa meta é o bem então qualquer coisa que nos desvie da nossa meta como uma injúria ou alguém que tenha nos caluniado ou que tenha nos ofendido a gente vai esquecer de uma forma mais fácil porque a gente continua fiel ao nosso objetivo que é o bem que nós podemos fazer exato essas aliás e agora nós temos aqui uma poesia quem fará a leitura para nós é a nossa querida Jane Chang do livro Poetas Rede Vivos Psicografia de Francisco Cândido Xavier a mensagem cantiga do perdão não te iludas amigo por mais se expandam lágrimas contigo todo lamento é vão tudo o que tende para a perfeição todo o bem que aparece e persiste no mundo vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão perdão que lembra o sol no firmamento sem se fazer pagar pelo foco opulento a vencer dia a dia a escuridão da noite insondável e fria e a nutrir no seu longo itinerário o verme e a flor o charco e o pó o ninho e a fonte de horizonte a horizonte quanto for necessário perdão que nos destaque a lição recebida na humildade da rosa benção do céu estrela setinosa que ao invés de pousar sobre o diamante desabrocha no espinho como a dizer que a vida de caminho a caminho não despreza ninguém e bela generosa alta e fecunda quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem e assim senhor debaixo da tua proteção do teu amparo nós te agradecemos a oportunidade desse culto desse momento de estudo e assim como diz o teu pai nosso perdoa as nossas ofensas senhor assim como nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido então que sejamos perdoados apenas a medida em que aprendemos a perdoar pois assim seremos merecedores do teu perdão obrigado por tudo fica conosco despede-nos em tua paz este foi mais um programa culto cristão no ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da rádio rio de janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário ee Tchau, tchau